Olá, tudo bem? Projeto 80 dias intensivo, dia 27 com o tema desejo e decisão, quero estar trazendo aqui duas passagens da Santa Escritura, a primeira se encontra em 2 Reis, capítulo 4, partir do verso 32, onde a mulher Tsunamita, acontece que ela tinha acabado de saber da notícia que o seu filho tinha morrido, tinha morrido, só que antes ela tinha uma história com o homem de Deus, ela sempre que quando o homem de Deus passava pelas suas terras, ela ficava observando, e ela chamou seu marido e disse, vamos construir uma casa para o homem de Deus, vamos mobiliar, com uma cama, mesa, cadeira e candeeiro, ela não só teve o desejo, mas ela tomou uma decisão e construiu, com isso o seu marido já era de idade e não podia fazer filho nela, e por causa dessa atitude dela, de estar construindo as coisas para o homem de Deus, e certamente para Deus, ela foi abençoada, o profeta disse, determinado tempo dará as luzes a um filho, e assim foi, quando o filho cresceu, trabalhando com seu pai, na fazenda, teve uma dor de cabeça, e o filho morreu, ela colocou o filho sobre a cama do profeta, e foi ao Monte Carmelo, onde o homem de Deus ficava, sempre ali, buscando a presença separada, dos demais, o poder de Deus, de longe ele a avistou, porque o homem de Deus, sabe quem é de Deus, e pediu para o seu auxiliar, e ao seu encontro, perguntou, como é que vai, está tudo bem, está bem com você, está bem com seu marido, está bem com seu filho, ela disse, vai tudo bem, e quando chegou ela disse, eu não pedi filho, meu filho está morto, e eu quero que meu filho fique vivo, então o homem de Deus foi até lá, fez uma oração, e o filho, por incrível que pareça, não ressuscitou, só que a Bíblia diz, que o homem de Deus, não aceitou aquela situação, ficou, andando dentro do quarto, de um lado para o outro, revoltado, subiu em cima do menino, deitou em cima do menino, e continuou pedindo a Deus, que o menino ressuscitasse, enfim, o menino dá sete espirros, e ressuscita, tem uma passagem de Deus, no livro de, no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 24, começa a história, de uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo, então ela estava na caverna, porque as pessoas enfermas, não podiam estar juntas, considerado na época como imunda, 12 anos sofria daquela enfermidade, só que dentro da caverna, ela teve um desejo, ela teve o desejo, de ir ao encontro de Jesus, ela disse tudo, de ficar próximo de Jesus, de tocar na orla de Jesus, e que iria ficar curada, depois desse desejo, ela saiu da caverna, ela rompeu a multidão, ela fez tudo para tocar em Jesus, ela tocou em Jesus, e ela ficou curada, Jesus para e sentiu que foi arrancado a virtude dele, foi arrancado a cura, porque o tema do dia 27, desejo e decisão, porque tem pessoas que só tem desejos, mas não tomam decisões, é muito importante ter desejo, porque o desejo é a primeira parte, mas, depois que você tiver o desejo, você vai tomar a decisão, para que o seu desejo venha a acontecer, principalmente quando o seu desejo está ligado, às coisas de Deus, concatenados com as coisas de Deus, construa uma vida com Deus, construa uma vida para as coisas de Deus, construa uma vida que você sabe, com certeza, o teu milagre vem, a tua vitória vem, você não vai viver só de desejos, você vai viver de sonhos realizados, Deus te abençoe e pega firme com Deus.